Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera, Distant Wars de novo pra vocês aqui no canal do Aki, mas pra vocês com vocês comigo. Galera, se você é novo no canal, se inscreva, cara. Se você acompanhou essa cena até agora, provavelmente você gostou do conteúdo e tal, se inscreva porque isso ajuda bastante, tem muita gente assistindo e não tá se inscrevendo, tá bom? Galera, vamos lá, vamos continuar nossa campanha. No último episódio eu disse que nós iremos fazer um refit na nossa base, em Sean State Base. Segundo, galera. Prontinho? Tinha esquecido de regular o som aqui, galera. Ok, então vamos lá, Colonial Farland, deixa eu olhar uma coisa aqui, como que você tá sem bastante armadura, bastante escondido, eu gosto, gosto disso, gosto dessas coisas aqui. Point Defense, várias Point Defense, como que são Missiles e Maxwell Blasters, ok? Na verdade, isso aqui tá bem decente, né? As Colonial Farlands. Talvez, eu... é, eu acho que eu não vou fazer upgrade nela ainda não, acho que não vale a pena. Agora a Mark, a Mark 3 aqui da nossa Homeland, talvez valha a pena. Eu tô com 15 Constructions Yard, 24 Docking Base, 24, eu acho que por enquanto ainda atende a gente bem, eu não preciso fazer upgrade aqui não. Maxwell Blasters, ele... na verdade... na verdade ele é fraco. Na verdade, na verdade, na verdade, ele é fraco. Vamos lá, vamos fazer esses retrofit aqui então, tá galera? Só nesses dois, por enquanto, eu quero fazer o auto-upgrade das duas quais, eu vou vir aqui no Medium Space Port, que é o Colonial Farland, tá? Isso aqui é o que tá longe, nós vamos melhorar aqui a situação um pouquinho. Tem 12 Docking Base e 5... e cadê? O que é mais? Standard Fight Base, ok? Eu gosto. Bastante coisas ali e tal. Tranquilo. Eu vou aumentar um pouquinho a armadura, tem por que eu não fazer isso. Vou colocar aqui 20 de armadura, acho que isso tá ok, 360, legal. E eu vou colocar mais dois Corviant Shields. Dois Corviant Shields, isso me interessa. Aqui tem Shattered... tem as Lances de Longa Distância, né? Lances de Longa Distância, com Curse on Missiles, tá ok, gosto das duas coisas. Mas eu quero também um pouco de ataque de curta distância, afinal de contas é isso que dá dano aqui pra gente, né galera? Então deixa eu pegar aqui os Impact Assault Blasters, pelo menos cinco deles. Ok, isso aqui eu já estou feliz. Não, não preciso de mais do que isso. Isso aqui tá tranquilo, 135 Fire Power. É um Fire Power ok, bastante Skodo, muita armadura. Que é o principal que a gente quer aqui, tá? Aqui eu tô com o Medical Center, isso tá ok. Tem mais alguma coisa que eu deveria colocar? Eu acho que a resposta é não, não tem mais nada. Não tem mais nada, não. Será que é Static Energy? Static Energy seria uma boa academia, os negócios de Static Energy. Damage Control Unit, acho que eu não preciso de Damage Control Unit. Eu não tenho completa certeza se isso aqui faz alguma coisa pra base, mas eu vou colocar um, tá? Vou colocar um. Eu não tenho certeza, galera, tá? Eu vou deixar bem claro isso. Tô colocando aqui, eu acho que faz sim, mas eu não tenho completa certeza. E vou colocar um coletor de energia, talvez. Energy Collector, 128. Ele tem 26, 56 Static. Não, só três ali, tá mais que o suficiente. E nós geramos energia o suficiente ali pra todas as árvores pararem de uma vez. Eu acho que isso aqui tá ok. Beleza, então esse Retrofit aqui, o Market to that color in Farland tá feito. Qual que é a maintenance dela? 2.800, uau. Bem caro, bem considerável. 2.800, vamos fazer do Homeland agora. Homeland, eu vou aproveitar e aumentar as docking bays dele, tá? Então, por favor, a primeira coisa que a gente quer fazer, na verdade, vamos lá. Vamos desde cima aqui. Quanto de armadura você tem? Você tem 20. Eu vou colocar mais 5 de armadura pra você. Acho que isso tá ok. Essas coisas aqui eu não preciso. O Fission Reactor eu acho que tá ok. 161 você usa 112, a gente vai mudar um pouquinho suas armas, tá? Ele também tá com 5 Shattered Force Lens, 10 Curcursion Missiles, ou seja, ele ataca de bem longe e tal, que é interessante. E eu vou colocar aqui pelo menos 5 Impact Assault Blaster, pra ele ter um bom poder de fogo aqui de curta distância, caso as coisas cheguem próximas. Eu vou colocar até mais. Acho que 8 aqui tá ok. Firepower de 200, tá bem decente. 161 de excesso de energia, ele usa 291. Eu acho que eu vou precisar de mais um reator. 233 com 291, acho que isso tá ok. Eu preciso de coletor de energia também, que a gente não tem. Energy Collector. Mais um. Vou colocar mais um, por via das dúvidas. Eu tenho... Não tenho isso aqui. Nós queremos Point Defense também. Coloca vários aí. Não quero tomar dano disso. Fighting Base, nós temos algum? Não. Vou colocar dois, tá? Por padrão aqui. Death Ray, não preciso. Não, não. Mining, Luxury, não. Nada disso. Standard Cargo, bem. Quanto de cargo nós estamos segurando? Hum... Cadê? Não era por aqui que eu olhava isso? Aqui, Cargo Capacity. Na verdade, eu não tenho cargo. Ah, eu não preciso por causa da terra. Ok, ok, ok. Na verdade, isso aqui eu não preciso. Standard Department. Docking Base. Isso aqui que eu quero. Pega mais... Vamos pra 32. Pra 32 Docking Base. E eu acho que isso aqui é o suficiente. Não vou aumentar ainda a quantidade de Construction Yard. Eu acho. Acho que não é necessário, tá? Vou manter as 15 por enquanto. Long Range Gun é inútil. Cara, isso aqui tá ordenado errado, né? Pronto, agora tá ordenado certo. Os Point Defense nós já colocamos, certo? Point Defense nós já colocamos. Energy Collector. Acho que não tem mais nada. Tô esquecendo de alguma coisa, galera. Ah! Na verdade, eu estou sim. Recreation Center. Compensa colocar aqui? Eu acho que não, né? Uso um pouquinho de energia estática. High Tech Recreation Center. Eu tenho Recreation Center aqui? Eu tenho Medical Center. Eu não tenho... Um segundo, galera. Deixa eu descobrir se isso aqui vale a pena colocar aqui ou não. Ok, galera. Cara, isso explica, tá? Eu deveria ter colocado Recreation Centers em todas as quais eu acabei não colocado. Agora, faz sentido porque a felicidade do meu povo estava tão baixa. Mas ok, tá tranquilo. 328 de Maximum Weapon Energy. Eu vou colocar mais um reator, tá? Mais um reator pra fazer 282. Acho que isso aqui tá bom. Ele tem um bom Storage aqui. O restante tá tudo ok. Coletor de energia tá tranquilo. Eu tenho um centro comercial, que é o que nós precisamos. O restante tá de boa. Quero eu colocar mais Shields? Eu acho que a resposta é sim, né? Vamos pra 12 Shields aqui. Pronto, ok. Isso aqui vai custar 3.900. Perfeito. Faz o M4, hein? Deixa eu só voltar no M2 aqui, galera. Porque aqui também eu acho que não tem centro de recriação, tá? Acabei não colocando em nenhum. Por isso que eu tô dizendo que eu fiz caquinha sim. Quando eu fiz esse modo, não. Recreation Center. Pronto, ok. Então eu coloco um Recreation Center. Save the game. Ok, 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 ok. Legal. Então o que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu quero ir pra essa colônia. Go to. E aqui, na parte de cima dela, por favor, eu quero construir um Medium Space Park Colony Land. É essa aqui, né? Homeland ou Farland? What? Por que eu tenho um Farland e um Colony Land? What? 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 Que tipo de... What? Colony Farland. Homeland. Ah, pera. Eu fiz alguma caquinha, né, galera? Pra variar. Eu quero State Base. Eu quero todos os designs, por favor. Sub-Hole. Medium Space Park. Colony Land. Colony Farland. E cadê? Colony Land. Colony Farland. Colony Land. Qual que é a diferença? Sinceramente, não sei. Eu tenho um centro de recriação aqui. Tá, isso é um segundo, galera. Ok, galera. O que aconteceu foi o seguinte. Eu não estou usando Colony Farland, tá? Eu não sei por que esse design tá aqui. Eu... Se for o Upgrade desse aqui, eu não tô vendo o anterior. Me mostra todos, por favor. Não, galera. Tá correto, tá? É... Porque eu mudei o nome em algum momento da vida. Se eu quero Colony Land. Colony Farland. Em particular, o Colony Land deveria ser a evolução do Colony Farland. E agora eu tenho o Colony Farland MK2. Só que eu acho que eu fiz do cara errado, né? Galera, eu vou colocar ele aqui como obsoleto. E eu vou ver se eu consigo organizar isso. Porque tá errado, tá? Build. Eu quero construir aqui o Medium Port Colony Farland. Pronto. Por favor, faça isso aí. E agora deixa eu dar uma passada aí nas outras colônias. Pra eu ver o que tá construído em cada uma. Porque com certeza eu fiz caquinha, tá, galera? Ahn... No Frighter. Passagent Chip. Não. Ué, cadê? Pera. What? Você não tem Spaceport. É sério isso? Não, não deve ser sério. Tudo bem, galera. Agora eu entendi o que aconteceu, tá? De fato, eu tenho os três tipos de bases. Ahn... Não tava errado. Então, Colony Land e Colony Farland, de fato, são bases diferentes. Deixa eu fazer o upgrade. Upgrade isso aqui. E daí nós vamos fazer o... Não, pera. What? Não, o que que eu cliquei? What? Quero... Colony... Farland, Colony Land. Cadê Colony Land nível... O que que eu fiz, galera? Um segundo. Tá, eu vou ter que fazer o upgrade manual disso aqui. Então, o upgrade manual desse cara, MK2, agora sim. Ele não tava dando auto-upgrade porque nenhum dos itens que ele tem aqui, de fato, tinha sido evoluindo, tá, galera? Ahn... Então, Colony Land... Qual que é a diferença do Colony Land e Colony Farland? Colony Land tá muito mais próximo do sistema... Do corda do meu sistema. Cara, eu não me lembrava que eu tinha pensado nisso, de verdade. Ahn... Agora, Colony Farland são colônias mais distantes. Que requerem mais escudo e coisas desse tipo. Então, esse design aqui, ele pode ser um pouquinho mais barato. Contudo, eu vou tirar esse Death Ray aqui porque... Death Ray é horrível, galera, tá? Eu tava lendo um pouquinho sobre... Death Ray, você só consegue utilizar em determinadas situações, então... Ahn... No geral, você não quer ter isso, tá? Ahn... Esse cara aqui, nós vamos colocar lá um... Ele tem um Recreation Center. Eu acho que não tem, só tem um Medical Center. Vou colocar um Recreation. É, de fato, ele não tinha. Beleza. Ahn... Eu vou colocar mais alguns Shields. Cadê? Shields. Mais... Aqui, vamos pra oito de Shield. Eu acho que isso tá ok. Armadura, eu vou colocar um pouquinho mais também. Quanto de armadura ele tem? Cadê? Ahn... Doze armadura, a gente vai pra quinze aqui. Beleza. Docking Base. Ele tá com doze. Eu acho que doze tá... Ok, eu acho. Habitable. Aquilo ali tá tudo tranquilo. Contra-medidas. Eu vou colocar pra ter os vinte por cento de efetividade. Ahn... É isso? Hum... Pode ser. Coloca contra-medidas aí. O que eu quero mesmo... É o... Control Unit. Que isso? Quarenta por cento de damage reduction. Exato. Isso aqui que eu quero. É exatamente aquilo ali. Vamos colocar alguns coletores de energia. Na verdade, ele já tem. Então, nem vou mexer. Ele tá com um bom static energy ali. Já coloquei o Recreation Center. Fission Reactor. Ele já tem quatro. Ele tá com um excesso de energia ali. Bem interessante. E as armas. As armas não estão das melhores, né? Ele tá com cinco Concussion Missiles. Ah... Eu vou colocar long... Ah... Isso aqui. Eu vou colocar cinco dessa aqui também. Que dispara de longa distância. E vamos colocar cinco Assault Placers também. E é isso. Isso aqui é mais que o Ken. Na verdade, é bem mais que o Ken. Ficou bem OP até. 135 Fire Power. Decente. 228 de Usage. O resto aqui tá de boa. Fuel. Standard Fuel. Tá tranquilo. Acho que tá tranquilo. Beleza, galera. Acho que é isso. Acho que eu não tenho esquecido nada. Se eu esqueci, deixa aí nos comentários. Tá bom? Então, Colony Land 2 tá feita. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu coloquei Standard Fuel aqui. Coloquei. Tem dez ali. Tranquilo. E na Fire Land também tem? Também tem cinco. Perfeito. Ok. Maravilhoso, galera. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou abrir Construction Yard. Eu acho que é exatamente isso que eu quero. Exatamente. Beleza. E aqui eu vou clicar somente nas Space Parts. E agora eu vou vir aqui e clicar em Retrofit. Você vai fazer o Retrofit para MK Whatever. Cara, eu nem olhei se eu tenho grana. Mas vamos fazer, né? Eu tenho 200 mil. Tá bom. Dá pra gente fazer. Por favor, Retrofit nessa também. Agora é isso a questão. Tem dois. Colony Land, Colony Forland. Depende de qual que é o seu tipo. Qual que é o seu tipo. View Design. Você é Colony Land. Então, você... Cadê? Pera. É Colony Land, certo? Colony Land, ok? Você vai fazer Retrofit para Colony Land Mark 2. Faz Retrofit aí. Eventualmente, eu poderia unificar isso aqui para não ter essa trabalheira, galera. Isso aqui é Farland. Então, Farland vai para Farland. Beleza. Você é o quê? Provavelmente Land. É Land. Então, Retrofit para Land. Beleza. Faz o Retrofit aí. E esse cara aqui já é um Farland MK 2. Pronto. Ok. Meu Deus. Achei que eu não consegui, galera. Galera, eu fiz algumas coisas, tá? Alguns aqui estão com algumas ordens que vocês não tinham visto, tá? Outra coisa que eu gostaria de olhar. Vamos, enquanto as coisas estão acontecendo, colocar nos asteroides aqui. Eu quero ver os recursos que a gente não tem ainda. Por exemplo, Refidium Ale. Refidium Ale. Tem... Tá bem longe. Loros Fruit. Loros Fruit com certeza não, né? Loros Fruit é tipo um recurso super raro. É Zarros Meat. Vamos ver aqui, galera. Zarros Meat. Também não achei. Zantabium Fluid é uma das coisas que eu já mandei pegar, se eu não me engano. Cadê? Zantabium Fluid. Já tá indo lá construir, tá ótimo. O Iconium. Salvo engano também. Já tinha mandado alguém pegar isso aqui, de fato, já. Crab and Spice. Isso aqui também eu ainda não achei. É uma das coisas super raras. Dei dois cliques no negócio sem querer. Yarras Whatever. Ainda não achei. Caguar Fur. Caguar Fur tá aqui em cima, né? Cadê? Caguar Fur. Ok, tá aqui. Tem... Num lugar onde... Onde tem população. É um planeta continental. E é um lugar longe pra um dedéu. Deixa pra lá. Dantafur. Dantafur. Tem algum lugar decente aqui? Tá meio longe, né? Meio longe. Deixa eu selecionar isso aqui. Vamos ver. Decente. Go to Research. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Jumos. Tá bom. Ok. Gosto. Gostei. Deixa eu só ver qual númerozinho aqui que tá separado, galera. O 2 tem coisa. O 3 tem coisa. O 4 tem coisa. O 5 tem coisa. O 6 tem. O 7 tem. O 8 não tem. O 8 e o 7 são o mesmo. Então, esse aqui vai ser marcado como Ctrl 8. Pronto. O 9 também já tem alguma coisa aqui. Beleza. 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 Então, eu já tenho muita coisa que eu tinha marcado pra pegar. Perfeito. Legal. Não preciso mais olhar esses recursos, tá? Nosso cientista fez alguma coisa ali. Legal. Ah! Uma das coisas que eu acabei não olhando. Acabei esquecendo de olhar. Foi como que tá nosso nível de pesquisa aqui. O 8. 8. 8. Tá. Nosso alto tá decente, certo? Incluindo bônus. Nossa capacidade de pesquisa é essa. O potencial de pesquisa é esse. Então, a gente tá bem abaixo do potencial ainda, né? Tá tranquilo, então. Legal. Tenho 307 mil. Vamos começar a usar essa grana, galera? Deixa eu... Vamos aqui em... Vamos em weapons mesmo. Uau. Muito caro. Não dá, né? Vamos em weapons não, galera. Vamos em outro lugar. O que a gente tá pesquisando aqui que eu não vi? Isso aqui. Colonização de Marsh Swamp. Eu não estou com pressa de colonizar, na real. Super Velocity. Isso aqui também é meio inútil. É o melhor seria aquilo ali. Vai, vamos comprar a colonização aqui, vai. Comprei. Pronto. Não vou ficar com essa grana parada, não. Vamos acelerar. Galera, olha isso. Olha a quantidade de gente indo e voltando das nossas colórias. Insano, né? Totalmente insano. Depois disso, depois que os retrofitos aqui acontecerem, a gente vai passar... Vamos até marcar aqui, galera. Olha só. Quanto de weapons? 24. 49, 45, 26, 26 e nada, né? E 8. Tá. Depois a gente vai dar uma olhada em como ficou essa... Como a galera vai ficar feliz. Os Space Parts estão terminando ali. Então, inclusive, aqui em Kiadia. Kiadia 1 Space Parts. Acabou. Cara, tem como renomear isso aqui? Gostaria de renomear você. Tem como renomear? Aqui. Pronto. Isso aqui é Vantelf. Vantelf. Space Parts. Assim fica melhor de saber. Tá. Kiadia 1 agora é Vantelf. O Akkadia Base terminou também? Aparentemente. Nosso Governador adquiriu uma nova habilidade. Ele é Leal. Legal. Leal é bom, eu acho. Você eu já renomeei. Esse cara de exploração já terminou. Vai pro mais próximo. Nosso Governador. É isso. Preciso que mais alguns Retrofits terminem. Tá. E só pra gente ter uma ideia. Qual que é a felicidade que é agora? 49. Não mudou. Não mudou, né? Ou mudou? Acho que não mudou, não. Acho que já era 49. Só que esses caras aqui estão em 24. Isso significa que eu posso taxar um pouquinho mais. 18. Uau. 18. Tá bom. 18 eu já fico feliz. Não tem mais nada pra construir, então tá de boa. Você tem coisas que eu posso construir aqui? Eu gostaria de Arm Factory, talvez? Acho que não. Acho que só na capital tá tranquilo. Só na capital tá de boa. Vamos lá. Vamos lá. Eu deveria ter construído algumas coisas pra aumentar a... O que que enrolou? Vai ter feito da base de Kanahat. Esse lugar aqui é o Bruno Carvalho. Então... Kanahat Space Port. Deixa eu renomear ele. Kanahat Space Port. Vai ser Bruno Carvalho Space Port. Pronto. Isso que vai me ajudar a identificar esses lugares depois. Agora que tem um centro de recriação, olha só, galera. Mais 56 de felicidade. Funciona, tá? Funciona! Deixa eu ver se tem algum lugar que eu possa colonizar. Aparentemente nenhum. Nenhum por enquanto. Definitivamente nenhum. Ok, pera aí. Felipe City. Spanysport. Legal. Legal. E esse lugar aqui? Ah, não. Isso aqui foi a tech que acabou. Beleza. Terminei. Marswamp Colonization. E agora eu vou pro Advanced Passenger Compartment. Tá tranquilo. Nada que vai impactar muito na nossa vida agora não. Mas tá ok. São coisas que a gente tem que ir evoluindo, galera. Essa construção aqui terminou. O que você construiu aqui? Zentabian. Ah, boa. Boa. Eu tenho um Zentabian Fruit agora. Galera, isso aqui é muito dinheiro, tá? É tipo, insanamente. É muito dinheiro. Ah, tinha um outro lugar aqui que eu queria pegar. Eu acho que era aqui, inclusive. Eu podia pegar esse cara? Não, você é a minha fragata. Eu quero... Você tá gastando combustível? Espero que não. De vez em quando eu tenho que olhar nisso aqui. Espero que não esteja. Tinha que ver um jeito pra se ver isso, né, galera? Você vai fazer o refuel, por favor. University of Piaud. Tá, eu quero que aquele cara parado venha pra cá pegar isso aqui. Isso aqui é uma base? Chief Construction, Mining Station. Definitivamente é. Olha aqui que legal. Isso aqui tem Caslon e tem outras coisas aqui. Eu quero pegar isso aqui. Sim. Se não me engano, você tá parado. Por favor, venha aqui. Build Gas Station, apenas. Gas Station. Pronto. Só isso que eu quero. Estação de gás aqui, só pra pegar esse Caslon. Mais um ponto de reabastecimento pra gente. Agora a gente precisa. Mas eu alcancei um chip que terminou. Então, isso aqui já foi. Vamos no 3 aqui. Vamos no 3. Você... Isso aqui são recursos de luxo. O polímero não. Recursos estratégicos. Mas isso aqui é recurso de luxo, se eu não me engano. De fato, é. Então, você, por favor, venha pra cá e construa, build uma Mine Ore Station. Aliás, perdão. Uma Ore Luxury Station. Isso aqui. Ok. É isso mesmo. Achamos mais uma ruína. Investiguei aí. Encontramos nada de interessante. Nada de interessante. Uau. Pera. Por que eu tô pegando? Eu tô pegando isso aqui, mas eu ainda tenho esse lugar aqui pra pegar, né? Eu marquei esse lugar aqui em algum lugar? Não me parece. Então, eu sei que o 2 eu já mandei construir aqui também. Então, esse cara aqui vai virar o meu 2. Ah, também já tá construindo alguma coisa. Já teve alguém que tá vindo ali construir alguma coisa. Então, de boa. Ah, de boa. A galera ainda não chegou só. Vontade de fazer mais algumas coisas de construção, galera. Realmente, tô com vontade. O que que rolou? Novo líder eleito. Legal. Aqui em Wacardia. Wacardia vai muito bem. Obrigado. O que que rolou aqui? Nossos engenheiros completaram a pesquisa do High Speed Hyperdrive. Legal. Qual que é a próxima pesquisa? Confesso que eu não sei. Pelo menos eu não tô enxergando aqui. Aqui pra cima? Agora tá com a Celery Shield Recharge. Tessalus Shield. Em particular, eu quero terminar isso aqui. Mais rápido possível. Era isso que eu tava esperando. Eu tava esperando os shields pra fazer o Poison. Tá certo. Silicon... Uau! Tô com shortage de itens aqui. Colônia independente. Encontrei essa raça aqui. Very friendly. Vamos pra lá. Deixa eu dar uma olhada. É bem longe, né? Já tem 532 milhões aqui. Tem tropas. Tem uma Pirate Base escondida. Aparentemente não tem nenhum recurso decente. Então, ok. Salvo engano, teve algumas naves aqui que não estão fazendo nada, certo? Você não tá fazendo nada. Você ainda tem bastante coisa. Explora o próximo Unnull System. Você também... Aqui a mesma coisa. Por favor, explora Nearest Whatever. Você também... Você vai fazer Refull. Você tá explorando. Você tá explorando. Ok. Perfeito. Todo mundo tem alguma coisa pra fazer aqui, galera. Ninguém é pra ficar parado. Esses caras aqui, principalmente, tá? Minhas naves de construção. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar esse episódio. Tem muita coisa pra gente fazer. Eu já descobri aqui duas nações, né? Três nações, na verdade. Uma, duas, três. Eu acho que falta mais uma. Salvo engano. Não tenho absoluta certeza disso. E tem as Nações Piratas. Eu realmente quero começar a declarar a guerra nessas Nações Piratas. Mas estou me preparando pra isso, né? Nós já temos uma frota aqui bem decente. Nosso poder, inclusive... Vamos até dar uma olhada aqui. Não. Eu quero... Isso aqui mesmo. Nosso poder militar já tá em 2.700. Deixa eu ver se tem alguém aqui que chega perto disso. Você não. Você não. Você não. Você não. Definitivamente não. Metade. Menos da metade. Você. 3.800 de Firepower. Os caras aqui é bem forte. 2.400, ok? Tem alguns piratas aqui bem decentes, né? Basicamente, dois piratas conseguem bater de frente aqui com a gente, né? Contudo, nós temos uma economia muito bem estabelecida. Nós estamos fazendo muita grana. Vou até olhar aqui. Neste momento... Eu não consigo clicar no negócio. Ok. Pronto. É isso aqui que eu quero. Nosso setor privado já tem um trilhão, né? E a gente tá fazendo aqui 428 milhões em cash flow anual, tá? Então, esse valor aqui tá bem decente. Isso porque a gente tá pagando 36 mil aqui pra proteção pirata. Maca, você tem que atacar os piratas? Não, eu não tenho. Mas eu acho que vai ser legal. Basicamente isso. Não quero que eles fiquem me importunando mais e zoando todos os planetas e coisas desse tipo. Mas, quando eu tenho vocês comigo, aquele abraço do Maca. Espero ver vocês em breve. Até mais. Tchau, tchau.